Como o Bhagavan diz na primeira frase do sétimo parágrafo, do sétimo parágrafo de Nanayar, quem sou eu, o que realmente existe é apenas Atmaswarupa, a verdadeira natureza de si mesmo. O que Bhagavan sugere com isso é que nada além de nós realmente existe. Então, todas as outras coisas são apenas uma aparência ilusória. Embora pareçam existir, na verdade, não existem. Portanto, são todos irreais. O que é real somos apenas nós mesmos, porque só nós somos o que realmente existe. Tudo além de nós mesmos, incluindo o ego e a mente, aparece e desaparece em nossa consciência. Mas, quer outras coisas apareçam ou desapareçam, permanecemos constantemente com uma consciência de fundo na qual elas aparecem e desaparecem. Então, nunca há um momento em que não existimos, ou quando não temos consciência da nossa existência. Na poesia tamil, as palavras se fundem eufonicamente, mas depois são divididas de acordo com os pés métricos do verso. Então, a primeira tarefa ao interpretar um verso é decidir como separar as palavras. Este é um processo chamado padacetam, separação de palavras. Mas, às vezes, existem muitas maneiras alternativas de fazer isso que são apropriadas. O que é uma das razões pelas quais alguns versos em tamil podem ser interpretados de mais de uma maneira. No verso tanayadu, ele pode ser dividido como tanayadu ou tanayadu, no qual ayadu é um participio adverbial negativo que significa literalmente não duvidar ou sem duvidar. E neste contexto implica indubitavelmente ou certamente. porque o fato de existirmos como a consciência fundamental eu sou não pode ser razoavelmente questionado por qualquer pessoa. A palavra alternativa A palavra alternativa naayadu também é um participio adverbial negativo e significa não perecer ou sem perecer. Portanto, neste contexto, a palavra implica imperecível porque existimos não apenas eternamente e portanto sem interrupção mas também imutavelmente e portanto sem nunca mudar de forma alguma. Quando nos confundimos com algo que parece e desaparece parece que passamos por mudanças mas o que realmente somos nunca se confunde com nada. Portanto permanecemos intocados pela aparência de qualquer mudança e assim somos imperecíveis. Bhagavan diz que aqueles que negam a existência do eu o fazem porque reificam o significado desse termo e portanto falham em reconhecer que não existe um eu diferente da coisa cujo eu é. Uma razão pela qual alguns filósofos duvidam ou mesmo negam que existe algo como o eu é devido a um simples mal-entendido do significado desse termo e como resultado desse mal-entendido eles reificam o eu e falam sobre o ser. como se fosse uma coisa em si mesma. A falácia de tal visão pode ser compreendida considerando-se alguma coisa pode ser diferente de si mesma. Uma mesa e ela mesma são duas coisas diferentes? Você e você mesmo são duas coisas diferentes? Eu e eu somos coisas diferentes? Não, obviamente não. Então, não existe um eu diferente da coisa de quem ele é. Tudo é ele mesmo e nada tem um eu que seja diferente de si mesmo. portanto quando os filósofos negam que exista algo como eu eles estão de fato negando que exista qualquer coisa o que é obviamente absurdo porque claramente existe algo e esse algo é ele mesmo. portanto embora o termo self ou ser seja frequentemente usado como um substantivo seria mais preciso e útil considerá-lo um pronome e usá-lo de acordo porque um substantivo identifica uma coisa ou algum tipo de coisa particular então ele tem um significado independente do contexto em que é usado enquanto self por si só não identifica nenhuma coisa ou algum tipo de coisa em particular como o significado de qualquer outro pronome o significado de self é determinado pelo contexto em que é usado portanto sem contexto não significa nada e é por isso que em inglês geralmente é usado como parte de um composto como si mesmo eu mesmo você mesmo ela mesma ele mesmo ou mais raramente nós mesmos a menos a menos que seja usado em qualquer contexto que indique o contrário quando o termo self é usado sozinho geralmente implica eu mesmo e este é o sentido em que o termo sânscrito atman e o termo tamil tam são geralmente usados dentro de contexto espiritual ou filosófico bagavã diz a pessoa sempre existe indubitavelmente como real o que ele quer dizer é apenas o si mesmo e não qualquer outra coisa chamada o eu em outras palavras o que eles significam é simplesmente que para cada um de nós nós mesmos somos sempre indubitavelmente reais e claramente conhecidos se nós mesmos não existíssemos não poderíamos estar cientes de nossa própria existência nem poderíamos estar cientes da aparente existência de qualquer outra coisa então o fato de estarmos cientes é uma prova conclusiva de nossa própria existência como consciência a consciência no sentido do que é consciente certamente existe porque sua existência é Swayam Prakash auto brilhante o que significa que ela conhece a si mesma por sua própria luz de consciência tudo que não é consciente não existe de fato porque parece existir apenas na visão de algo que é consciente então sua aparente existência depende da existência ou aparente existência de qualquer coisa que esteja ciente de sua aparente existência tudo que realmente existe deve existir independente de todas as outras coisas o que significa que deve estar ciente de sua própria existência portanto uma vez que estamos cientes de nossa própria existência devemos realmente existir e portanto nossa existência deve ser real Om Namo Bhagavate Sri Ramana aia